A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Biggers! Sejam muito bem-vindos à Comic Con. Nós hoje estamos aqui para alertar Portugal inteiro da chegada ao Biggs da segunda temporada de My Hero Academia. Nós hoje vamos poder contar com o primeiro episódio inédito e com mais algumas surpresas. O que é que gostas mais nesta série? Gosto tudo, dos semestres do Dekio e muita relação entre as personagens. As lutas são incríveis e há momentos épicos. Qual é a ser a tua personagem favorita? O Midoriya. A minha é Tzuyu. A minha é o Karishima. Ele é amigo de toda a gente e é adorável, adoro. Teni Aida. Vimos todos os episódios em português porque a Dobrogin está excelente. Talvez até melhor que a original. Passámos horas e horas juntos tentando ver o melhor possível do japonês para português. A comunidade está sempre connosco. O Biggs tem sido fantástico e é literalmente por causa de vocês, Biggers, que nós conseguimos fazer isto. É importante mencionar que muitas novidades vêm aí. Novas personagens, novas vozes, estejam atentos. Há uma coisa que não muda. Que o Bakugo é o principal. Eu sabia que havia muito interesse nesta série, mas não estava à espera que fosse tão grande e isto está a ser muito compensador não só fazer a série, mas ver a reação das pessoas, a reação positiva à dobragem, à série e ao clube que se está a fazer. Se vocês se matriculassem numa escola de heróis, qual seria o vosso poder? Controvar o tempo, parar o tempo, qualquer coisa assim, era ótimo. Ficaria entre o poder do All Might ou as explosões do Bakugo? Acho que seria super velocidade. Eu gostava de ter o poder para criar ilusões. Qualquer coisa que me dessem, desde que eu conseguisse ser um herói e ajudar toda a gente, eu acho que gostava, não é mesmo? Biggers, não percam a segunda temporada de My Hero Academia. De segunda à sexta. Às 21h30, só no Big. As outras! Pessoal, a segunda temporada de My Hero Academia está aí. Vai-vos achar completamente agarrados ao ecrã. É tanta animação que nem cabe na tua televisão. Pessoal, a segunda temporada de My Hero Academia que é uma perfeição como é o que você vai fazer, que é o que você vai fazer? Não é um número de nós. Quandoробo eu volto,